A ministra Maria Tereza de Assis Moura é a nova presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ao lado dela, assume o ministro Og Fernandes como vice-presidente da corte. Juntos, os ministros vão conduzir o STJ e o Conselho da Justiça Federal nos próximos dois anos, no bienio 2022-2024. A solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal aconteceu no plenário do STJ e contou com a presença de diversas autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo, além de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica. Estavam presentes na mesa de honra o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Já como presidente do STJ, Maria Tereza impulsou o vice-presidente, o ministro Og Fernandes. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. A nova gestão assume no lugar de Humberto Martins e do vice Jorge Mussi, que estiveram à frente do tribunal nos últimos dois anos. O ministro Humberto Martins desejou boa sorte à nova presidência. Sensibilidade, prudência, harmonia e, sobretudo, de mãos dadas com os poderes da República. Desejamos, Maria Tereza e Og, muito êxito e profundas realizações com as bênçãos divinas. Em nome dos demais membros da Corte, o ministro Herman Benjamin destacou o protagonismo das mulheres na magistratura, mas lembrou que ainda é preciso melhorias. São muitas e valorosas as mulheres na nossa magistratura. Não obstante os avanços inegáveis nos concursos das últimas duas décadas, no que tange ao número de mulheres na magistratura, o Brasil ainda não fez o seu dever de casa, conforme os dados disponíveis. Juízas iniciantes, que chamamos de substitutas, 44%. Juízas titulares, 40%. Desembargadoras, 25%. E ministras, 19%. Falta ministra na República do Brasil. A Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados do Brasil também saudaram os novos presidente e vice-presidente do STJ. Temos confiança na ministra Maria Tereza, no ministro Og, saberão garantir as condições para que os integrantes desta Corte possam desempenhar com o zelo de sempre as atividades que levarão o desfecho desse caso. A ministra faz história ao se tornar a segunda mulher a presidir o Tribunal da Cidadania. A ministra Maria Tereza e o ministro Og Fernandes estão seguramente à altura dos desafios que virão. Maria Tereza de Assis Moura é a vigésima presidente do STJ e a segunda mulher a ocupar o cargo nos 33 anos de existência do Tribunal. No primeiro discurso como presidente da Corte, Maria Tereza exaltou o trabalho da gestão anterior diante dos desafios da pandemia da Covid-19 e destacou alguns dos compromissos que assume até 2024. Participação do STJ na comunidade jurídica internacional, investimentos em inteligência artificial e automação, segurança jurídica, fortalecimento do filtro da relevância na Corte, celeridade no julgamento de processos, além da promoção de ações de inclusão de pessoas com deficiência no Tribunal. Que esta Corte continue a disponibilizar aos cidadãos, aos servidores e aos julgadores uma estrutura de ponta a fim de que o Tribunal cumpra com maestria a sua missão, promovendo a dignidade da pessoa humana e fortalecendo o Estado democrático de direito. A ministra defendeu também a importância do diálogo entre as instituições públicas, assim como a independência e a imparcialidade do judiciário. É essencial que o papel central do juiz seja exercido com ética e humanismo, já que serve de ponte entre o direito e a sociedade, protegendo a Constituição e a democracia. Para isso, independência, transparência e diálogo entre as instituições públicas se mostram essenciais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto